Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Hoje separei para vocês uma história para lá de sinistra. Então, se você também tiver uma história e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviá-la para o e-mail que está aparecendo agora na tela. Já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. Minha vida assombrada E quem nos enviou a história de hoje foi um inscrito aqui no canal. E ele começa a história dizendo Estaria sentada ali. Minha mãe disse que sempre tratou o assunto com naturalidade, pois é comum crianças terem amigos imaginários. Mas sempre estranhou que eu e minha irmã, um ano mais nova do que eu, aparentávamos ter a mesma amiga imaginária. Enfim, um dia minha mãe havia deixado eu e minha irmã com nossos brinquedos na sala para que nos distraíssemos com eles enquanto ela lavava algumas roupas no fundo da casa. Quando ela escutou gritos e alguns barulhos estranhos, então ela correu para ver o que tinha acontecido e quando chegou lá, o sofá da sala estava jogado na parede, como se tivesse sido empurrado até lá. E nossos brinquedos todos espalhados no chão e muitos deles quebrados. Enquanto eu e minha irmã estávamos abraçados no canto da sala. Quando ela perguntou o ocorrido e disse que eu respondi que a garota havia se transformado e batido em mim, quando eu mostrei o braço que estava com uma marca vermelha de uma mão. Segundo minha mãe, após esse ocorrido eu nunca mais brinquei com a tal amiga imaginária. A segunda história recente aconteceu ano passado. Eu sempre durmo com minha mãe em uma cama de casal na casa dos meus avós. E nesse dia eu tive um sonho bem estranho. Sonhei com uma mulher que era médium, entrando nessa casa e andando pelos cômodos. Quando ela chegava no quarto em questão, que eu durmo, ela parou. Abriu a porta, entrou e sentou na cama. Enquanto eu entrei, ela fez um sinal para que eu fechasse a porta e assim eu fiz. Então, me sentei na cama junto com ela e ela me disse o seguinte. Nessa casa e nesse quarto, principalmente, eu sinto três presenças. Uma delas é infantil e não quer fazer mal. Sua mente está confusa. A segunda é como se fosse uma presença de luz que está te protegendo da terceira presença. Nesse momento, ela segurava meu braço e falava. Mas tenha cuidado que o demônio está aqui. Quando ela falou isso, a porta se abriu com força e eu acordei. Porém, não conseguia me mover. Foi quando eu olhei para a porta, que sempre fica fechada, enquanto dormimos. E ela estava aberta, o que me deixou surpreso, já que eu tinha certeza que ela estava fechada. Quando eu vi uma sombra grande passando pela porta e se posicionando em cima de mim e pressionando meu peito. Nesse momento, eu comecei a me desesperar e tentei rezar. Digo, tentei. Pois nenhuma palavra de nenhuma oração vinha na minha cabeça. Nem mesmo a do Pai Nosso, que é uma oração que todos sabem decorada de trás para frente. Até que em um momento, eu consegui lembrar do Pai Nosso e comecei a rezar com todas as minhas forças. E no momento que eu falei amém, a sombra se desfez e eu consegui me libertar. Lembro que quando tudo acabou e eu pude respirar, eu tentei trazer sentido para o que tinha acontecido. E cheguei à conclusão de que teria sido uma paralisia do sono. Porém, eu me lembrei do sonho, de como a porta estava aberta. E de como no momento que eu falei amém, terminando a oração, a sombra sumiu. O que me leva a crer que realmente foi uma experiência paranormal, que até hoje não entendo. E que me pergunta até hoje quem era aquela mulher e o que eram as outras presenças que ela sentiu. A infantil e a de luz. E se naquele momento, era realmente o demônio que tentou fazer algo comigo. Medrosos e medrosas, que histórias foram essas? Você já teve algum amigo imaginário? Acredita que uma criança pode sim ter um? Acredita que esses amigos imaginários são simplesmente espíritos que estão vagando aqui na terra? Acredita que podem ser anjos? Qual sua opinião sobre amigos imaginários? E você já teve alguma paralisia do sono? Eu já falei aqui no canal e volto a repetir que nunca tive, mas sou curiosa para saber a sensação de se ter uma paralisia do sono. Qual das duas histórias você achou mais sinistra? A do amigo imaginário? Ou da paralisia do sono? E venhamos e convenhamos, né? Os dois irmãos terem o mesmo amigo imaginário? Isso é muito, muito sinistro. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aproveita e já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, marcando seus amigos e familiares. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas!